Começando a comparação, o Moto G32 é um smartphone 4G Dual Chip, com 16,2 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G60 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 17 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G32 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G60, temos display Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels com flash. Agora na parte traseira do G32, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G60 traz o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G32 foi lançado com sistema Android 12 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G60 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G32 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G60 conta com bateria 6.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G32 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G60 são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!